E nessa reta final de novembro, eu te convido para olhar para dentro de si, fazer a reforma íntima que talvez você esteja tanto adiando. Nós não podemos mudar o outro, mas podemos escolher como nos sentirmos em relação a eles. Como eu costumo dizer, autoconhecimento desperta, desperta para quem somos nós, desperta a nossa potência, desperta a nossa melhor versão. Aproveite, porque as energias planetárias até o final do ano estão nos ajudando a olhar para dentro de si, para que a gente possa se curar, soltar tudo aquilo que não nos serve mais. Linda e abençoada semana para você. Namastê. Namastê.